O Tribunal de Contas da União pede bloqueio imediato dos bens de Sérgio Moro. O pedido do TCU foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República. O ex-juiz é suspeito de ter recebido dinheiro por serviços de advocacia das empresas que ele julgou na Lava Jato. O TCU decidiu compartilhar com a PGR documentos sobre o dinheiro recebido por Sérgio Moro do escritório de advocacia Alvarez e Marçal. O Tribunal de Contas da União também solicitou que a PGR decida sobre o pedido imediato de bloqueios dos bens do ex-juiz. A suspeita é que depois de ter saído do governo Bolsonaro ao atuar como advogado, Moro tenha recebido valores de empresas que ele julgou, condenou e avaliou acordos de leniência. O despacho do TCU afirma que os fatos precisam ser melhor apurados e que a empresa de advocacia não esclareceu se pagou Moro por serviços prestados para empreiteiras julgadas na Lava Jato. Alvarez e Marçal recebeu cerca de 40 milhões de reais de empresas condenadas pelo então juiz Sérgio Moro. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto! O que é isso?